Olha, eu vou fazer o que eu tenho as coisas a ver, sim, que é demais. Eita, vamos embora, nem só tomando meu cafezinho. Quer dizer um pouquinho? Ah, tá frio com a condicionada aqui de frente. Eita, meu Deus do céu, tá gelado, tá frio não. Vamos embora. Olha aí. A isomeria é um fenômeno pelo qual dois ou mais compostos orgânicos apresentam arranjos diferentes. A gente já sabe, né? Vê, pessoal. Aqui no primeiro, olha, olha, olha. Tá vendo tu? OH ligado a carbono insaturado. Isso é um enol. Não? Um enol primário. Porque o carbono é primário, só tá ligado a um outro carbono. E aqui é um aldeído. Como é o nome disso? Enol com aldeído. Tautomeria. Exatamente. Então, aqui é quatro. Aí aqui vem. Éter. Ó, tá? E aqui é álcool. Isomeria de quê, pessoal? Alqui, éter, aldeído, cetona, ácido e éster. Isomeria de função. Certo. Dois. Olha pra aqui. Aqui é um alceno. E aqui é um ciclano. Cadeia aberta. Com cadeia fechada. Isomeria de cadeia. E aqui, ó. Propan. Doisol. Com quem? Com. Propan. Mudou a posição de... Da hidroxila. Isomeria de posição. 42, 31. Então, a resposta da questão... Letra A. Questão boa, viu? Questão legal. Não, foi uma questão difícil. Não foi, não. Mas tem uma vantagem. Ela fez você revisar vários conteúdos. Gostado. Não, foi uma questão difícil. Não, foi uma questão difícil. Não, foi uma questão difícil.